Está no ar, família? A voz dos sem voz, com chica de tempo, a partir de Londres. Saudações, saudações a todos e todas. E, manos e manas, faço esse vídeo rapidamente, mais propriamente para os nossos irmãos, na África do Sul, onde as coisas estão a acontecer. Estás a ver quando eu chamava a atenção que um dia a comunidade ia chegar a um ponto de exaustão? Manter, reconduzir novamente o Carvalho Neto nos destinos do Consulado Geral da Angola na África do Sul é uma desgraça. A comunidade agora quer queimar o Consulado Geral devido ao avacalho que estão a dar nos angolanos. Está entendendo? E quem comunicava quando tínhamos problemas? Quem comunicava para a comunidade que passava-se à frente da comunidade? É o Latão. Os outros agora estão atrás dele também, querem lhe dar porrada. Quer dizer, vocês abandonam as pessoas, avacalham as pessoas. E chega a esse ponto, porque os números não mentem. Os números não mentem. Se são 8 mil pessoas que deviam ser legalizadas, até agora menos de 3 mil pessoas estão legalizadas. Por quê? Porque não tiveram acesso aos seus documentos. Porque não tiveram acesso aos seus bilhetes e aos seus passaportes. Só os angolanos na África do Sul já fizeram uma manifestação. Deram mais 15 dias. Estão a mostrar a sua insatisfação. E vão partir para aquilo que são os seus objetivos. Está entendendo? Ainda bem que o presidente da república está a reconduzir todas as pessoas. Mas que o presidente seja um bocado calmo na hora de se vai reconduzir esses cónsulos e esses embaixadores. Que só avacalharam e puseram os dedos no nariz e nos olhos dos angolanos e das angolanas além da fronteira. E o caso da África do Sul é um caso que a gente vê e que a gente sente realmente. Porque quando você tem a tua legalidade num país, você pode mudar da sua vida. Pode dar avanços. Está entendendo? Pode ter um trabalho mais decente. Deixar de se esforçar a trabalhar em trabalhos pesados. Horas cedo. Não poder ficar com a família até fim de semana. Tem que fazer umas horas extras. As pessoas estão atrás das suas reformas. Está entendendo? Miúdos que não podem ir nas creches por causa disso então. Chegou a hora realmente de se olhar para essa situação. E ainda mais o lema é trabalhar mais e comunicar melhor. Não tem que deixar de haver este avacalho com o angolano que vive fora do país. Mas toma referir direitamente aí na África do Sul. Eu sempre chamei atenção para não acontecer isso. Agora está aí. Andavam a me falar que eu sou maluco. O próprio latão vinha me atacar. Agora está aí. São 8 mil pessoas que deviam ter já os seus documentos e está a acabar o tempo da legalização. Pessoas essas que devemos aqui falar bem. Muitas dessas pessoas estão há 20 tal anos na África do Sul. E só por causa de um passaporte angolano e de um bilhete de identidade que não tem dia é que as pessoas estão a sofrer. Para que existem as relações bilaterais? As relações diplomáticas? Se nós temos dificuldade em emitir os passaportes, então os nossos diplomatas que vão falar com os sul-africanos explicam é para então vamos passar aqui uma carta e quem tiver aquela carta ou aquele timbro ou aquele selo vai poder ilegalizar, ajudar a vida das pessoas que estão num sítio. Se esses 8 mil angolanos regressarem para Angola claro que não se vai ajudar eles. Então eles já estão numa posição na sociedade. Para que prejudicar o irmão? Para que nós vivemos a maltratar o angolano assim? A vacalhar as pizinhar? Isso me irrita. Isso dá dor de cabeça. E agora vão dizer o quê? Que eles estão aí a fazer manifestação porque estão a ser agitados. Estão aí a lutar pelo seu direito. Agostinho Neto também disse para as pessoas lutarem pelos seus direitos. Eles também estão aí a lutar pelos seus direitos. Estão aí atrás dos seus interesses. Então a Constituição angolana tem aí pontos que diz que mesmo o angolano estando fora de Angola tem que ser tratado da mesma forma com aquele que ficou no terreno. Como é? Agora estão a ver o problema que está devido a esse consul. E é ele que depois quer ele reconduzir novamente. Não, isto aqui é uma brincadeira. Eu sempre avisei que o Carvalho Neto, que o Carvalho não tem competências para ser embaixador. Para ser consul. Tem competência para ir lá passar um tempo de reforma, para gastar o seu dinheirinho que já ganhou muito tempo, já viver da função pública. Pronto, isso não é o meu problema. Mas a questão dos angolanos, ele não tem capacidade. Não tem capacidade. Sai outro senhor presidente. Mas vale a pena da próxima vez nós começamos a ter consulos e embaixadores que possam conectar com as comunidades. Que possam interagir diretamente com as comunidades. Está entendendo? Então, esta é a nossa mensagem que estamos a deixar aqui. Família, estamos juntos. E aí na África do Sul, vocês continuem na luta, porque afinal de contas, sem esses documentos, vocês não vão ter a vossa vida. O latão está a ser procurado pelos outros para lhe partirem a cara. Já viste?